Essa M249 Gator Mesh é literalmente a skin com o menor float do mundo, e esse daqui é o top 10 inteiro. Mas e se fizermos essa lista contando apenas com as facas, ou seja, as 10 facas com os menores floats já dropados? Como será que essa lista ficaria? Float, pra quem não lembra, é um número que define o desgaste de uma skin. Então será que as 10 facas com os menores floats do mundo são perfeitas? Ou seja, não tem nenhum desgaste? Será que nem o arranhãozinho sequer? É isso que iremos descobrir hoje. Galera, só rapidinho aqui um pedido de coração. O YouTube, ele infelizmente tá bugado, ele tá confundindo o CS com a vida real. Com isso, ele tá limitando muito a entrega dos vídeos. Eu peço, por favor, que você me ajude só fazendo duas coisas. Deixando o like, verificando se você tá inscrito no canal, porque algumas contas, mano, o YouTube tira a inscrição do nada. Então verifica se você tá inscrito. E me segue lá no Instagram, arroba cachorro 1337. Eu vou começar a distribuir skins pra vocês lá, tipo uma parada ruíter aqui do CS. Então já me segue lá pra você sair na frente dos outros, fechou? Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado. Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça pra usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento. Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337. Rinha aqui. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo onde eu trago algumas curiosidades, né? No caso hoje, uma curiosidade envolvendo as 10 facas. No caso, as 10 facas com os menores floats do mundo. Possivelmente as 10 facas aí com menos desgastes. Eu digo possivelmente, porque isso é um pouco relativo. Em alguns casos, né? Para algumas facas, o Peren é mais importante que o Float. Pra ficar um pouco mais claro pra vocês, usarei como exemplo aí a M9 Baioneta e a Talon. No caso das M9, o Float importa, só que você tem que tomar cuidado porque o Peren importa mais. Então sim, é muito possível você encontrar uma M9 Doppler de Float 0.03 menos desgastada do que uma 0.00. Na verdade, a menos desgastada só vai aparentar estar um pouco mais limpa. Na verdade, é que o Peren dela só colocou o desgaste em outra posição que acaba não sendo tão visível. Isso acontece muito também com as carambas. Então às vezes você vai ter uma 0.00 com o corner, mano, arregaçado. E uma 0.02 com o corner muito mais limpo. Não é que a 0.02 tem menos desgaste que a 0.00, é que a 0.00, pouco de desgaste que tem, tá no lugar errado. Já com a Talon é diferente. O que vai importar é 100% o Float. Então se você, mano, quer uma Talon Knife, pega de 0.01 pra baixo. Porque, mano, ela ali 0.02 pra cima já vai aparentar um desgastezinho que não é legal. A décima faca menos desgastada do mundo, quer dizer, na verdade, a décima faca com o menor Float do mundo é uma Falcon Fade de Float 0.000014. Essa, no caso, ela só não é perfeita porque a porcentagem de Fade não é tão alta. A gente percebe porque ali na base ainda dá pra notar, né, um pouco de acinzentado. Mas também não é uma porcentagem de Fade tão baixa, não. Uma faquinha dessa sem ter esse Float, pessoal, ela custa em torno aí de 340 dólares. E é uma faca que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto muito da Falcon, acho que, pô, é uma faca de ótimo custo-benefício. Ela tem uma animação secreta muito legal que no CS2 já não é mais tão secreta assim, aquela que equilibra na mão. E a Skin Fade, em específico, ganhou muito com o CS2, né, em comparação com o que era no CSGO, que já era legal. Só evoluiu, agora tá perfeita. No CSGO não tinha tanto brilho, agora tem muito brilho, reflete muito com a luz. E essa Falcon aqui, ela tá perfeitinha. Só que a Falcon em si, ela não aparenta, né, ter tanto desgaste. Então, se você compara ela com uma 0.00 ou até uma 0.01, 0.02, eu garanto pra vocês que vai estar a mesma coisa. Então, na colocação, é uma Stat Track Navadia Marble Fade de Float 0.000013. Não gosto muito da Navadia, né, mesmo sendo uma Marble Fade. Eu acho que vale muito mais a pena você pegar uma M9 com skin ruim, né. Não precisa nem ser M9, pode ser uma Carampt, uma Butterfly, até uma Baioneta. O ponto aqui é, eu prefiro pegar um modelo de faca legal com uma skin zoada, do que um modelo zoado com skin legal. E essa não tem nada de mais, né, obviamente. Sem desgaste nenhum, contudo, é aquilo. Caso da Navadia também não vai mudar nada pra uma 0.00 ou menos. Oitava colocação, Gut Knife Doppler Phase 4 Float 0.000010. Minha opinião pra essa skin aqui, é exatamente a mesma que eu dei pra Navadia. Uma skin muito top pra um modelo de faca não tão legal. Não gosto. É uma fake safira. Uma skin é bonita, não tem como negar. Só que vocês vão reparar aqui, pessoal, que mesmo tendo esse float, a Gut tem um problema. Ela aparenta ter desgastes aqui nessa parte de trás da lâmina, ó. Que é exatamente a parte que fica virada pro boneco, né. Faz parte do play side. Eu acho que não vale a pena pegar a Gut com o float tão baixo, não. O desgaste é bem aparente. Tá em primeira pessoa. Aqui esse viewmodo dá uma disfarçada, mas quando ele segurar, aí ó, vai ficar bem nítido. Aquele serrilhado ali, saca? Sétima colocação, temos uma skin legal, rapaziada. Uma rubi pra uma Shadow Daggers, né. A Shadow Daggers aí não é o melhor modelo de faca, mas ainda assim, na minha opinião, é muito mais legal que Gut. E na Vadia, o float dessa rubizinha é de 0.0000009. Ganhou um zero aí a mais. As rubis diferentes das safiras continuam espetaculares no CS2. É, tô inclusive, mano, pensando em voltar a montar um kit vermelhinho, só esperando o preço do skin sair um pouco. E ó, a rubi tá louca, hein, tio? Essa faca é top, mano. Gostei, ó. O float é espetacular, mas você que gosta de Shadow, não precisa comprar, mano, com tantos zeros assim, não. Pode pegar aí a partir de 0.03, já vai estar sensacional. Sexta colocação e agora, finalmente, aí um modelo de faca muito legal, combinado com uma skin também muito top. M9 Bandeta Tiger Tooth, float 0.0000005. Essa skin, inclusive, ela tem uma versão duplicada. É a única aí do top 10 que, enfim, possui uma gêmea aí no mercado. E a skin é top, viu? Eu falei no começo do vídeo já sobre a M9. Essa, no caso, ó, mesmo com esse floatzão cheio de zero, vocês podem notar que tem o desgaste numa posição ali não tão legal. Que é bem no serrilhado. Então, a M9 é aquilo, pessoal. É mais pattern do que float, óbvio. Vai comprar uma M9 Factory New, opta ali por uma 0.02, 0.03, porque será uma skin líquida. Mas, atente-se ao pattern. Se você se incomoda com esse tipo de desgaste, mano, não basta olhar apenas o float. Essa tem o float que tem e tem um baita desgastizão ali. Quinta colocação, Gut Fade. Né, já falei sobre Gut, já falei sobre Fade. É uma skin bonita, por uma faca não tão legal. Float da Gutsinha, 0.0000004. Ela tá anunciada por 15 mil reais. Eu não pago e acho que nem ninguém. Vocês podem notar que, diferente lá da Doppler, essa não tem o desgaste no serrilhado, pessoal. Essa daqui, ó, tá perfeita, né? Ou quase perfeita. Quarta colocação, Bayonetta Blue Steel. E aqui não faz sentido uma skin com esse float, rapaziada. Porque, primeiro, essa skin, quanto maior o float, mais bonita, né? O azul dela não é muito chamativo. Eu prefiro quando esse azul começa a meio que enferrujar, porque ele fica mais, né, ali pra um roxinho. Por isso também essa skin não importa o float. Então, a Factory New, mano, é muito parecida com a Minimoware e também é muito parecida com a Fit Tested. Essa skin com esse float... Cara, não sei nem o que falar. Recomendo Blue Steel pra quem comprar uma skin bonita e barata, né? Exatamente por você poder pegar até uma veterana de guerra e ainda vai estar meio que inteirona. Por isso é uma skin que, em Factory New, quase ninguém compra, né? Quem dirá, então, um Factory New com esse float aqui, velho? Não tem sentido nenhum. Uma dica. Essa skin aqui, ela fica muito bonita com aquela faixa Silver Tape. Fica um kitzão. Bravo. Chegamos no top 3 e a medalha de bronze vai para uma M9 Doppler, ou seja, o M9, né? Modelo da hora, skin da hora. Face 4, quase uma fake Safira. Só que Start Track. O float desse M9 é de 0.0000004. A outra também era 4, só que a outra era 4 seguido de um 7. Agora é um 4 seguido de um outro 4. Essa daqui, né, mesmo com esse float, ainda tem um desgaste que incomoda. Não é um desgaste tão ruim quanto o da Tiger Tooth, mas é um desgastezinho que é um pouquinho feio, né? Fazer o quê? Mas enfim, acho que é a faca mais bonita do ranking até aqui. Disparado. Nossa segunda colocada é uma faca que foi dropada o ano passado, né? Já após aí a vinda do CS2. Eu postei na época um vídeo sobre no canal. Essa faca hoje está anunciada por 41 mil reais. E aqui sim, uma faca top. Essa daqui eu pago um pau. Butterfly Marble Fade. Butterflyzinha, pessoal. Ah, quem não gosta, né, pai? É... O float dessa Butterfly é esse daqui. 0.00000003. Sem desgaste nenhum, né? O desgaste da Butterfly, ele aparece aqui nessa região. Então atente-se a isso, principalmente quando você for comprar uma Doppler, uma Marble Fade. Acho que até uma Fade, não tenho certeza, mas enfim. Essa tá perfeitinha, guys. Ela não tem nenhum pattern especial. Não é Blue Type, né? Blue Type é quando a ponta da lâmina lá em cima é azul e a base também. Essa daqui tem a base no azul já partindo pro vermelho e a ponta é vermelha. Então não é nem Blue Type nem Red Type. Mais brilha, hein? Gente do céu. Bem, a primeira colocação já está há muito tempo aí liderando essa lista. Eu, mano, de verdade, dificilmente acho que alguma skin vai aparecer aí com float menor que essa, né? Nenhuma skin de faca. É uma Classic Knife Fade com float 0.00000004. Porcentagem de fade muito alta. Cara, se não for 100% de fade, pelo menos ali 98, a gente vê que a ponta roxa da faca é grande, é bem expressiva. Não tem nada de acinzentado. Eu acho que é 100% fade, mano. É uma faca perfeita, né? Tem o melhor float do mundo para as facas. Um melhor pattern também. Ou, né, próximo aí do melhor pattern. E essa é a faca, pessoal, com o menor float do mundo, né? Na verdade, tem aquela baioneta e aquela Karambit, que são skins bugadas, geradas pelo suporte, logo de maneira indevida no passado. Skins que ninguém nem sabe onde está direito, mas que sim existem. Eu já postei alguns vídeos no canal falando sobre, só que eu não as considerei. É porque são duas skins que não possuem skins, né? São vanilas. A Karambit, por exemplo, é tão bugada que ela não tem nem a estrelinha ali no nome. É só Karambit. Dei um ligue no float dessa Classic. Eu gosto de Classic, viu? Eu acho uma faca muito legal. Se eu tivesse que comprar alguma dessas facas, eu com certeza comprei a Classic. Eu acho a Butterfly muito mais bonita, só que, pô, a Classic, por ser a faca com o menor float do mundo, ela acaba sendo muito mais especial. Essa faca já está há um bom tempo no perfil dessa mina. Eu acho que eu até buscaria fazer negócio, mas é que eu não faço ideia também em quanto que a mina avalia essa skin, velho. Não deixa de ser uma skin muito difícil de se avaliar, porque é única. Então, ela que define o preço. Mas se alguém vai querer pagar ou não, é outra história. Diferente, por exemplo, dessa M4A4HAL, né? Uma M4A4HAL Field Tested, que vale seus 4.500 dólares. Essa skin aqui, pessoal, ela pode ser sua. Basicamente, essa M4A4HAL aqui, eu vou mandar para onde vocês que utilizarem o cupom DOG lá no Kidrop, Kidrop, para quem não está ligado. É só o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo, mais confiável. Então, entra lá, deposita qualquer quantia com o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição, um formulário novo. Não é o mesmo das cookies lá do mês passado. Então, usa o cupom DOG, preenche o formulário. Só lembrando, para cada 1 dólar depositado, você pode preencher o formulário uma vez. Só que, mano, segue essa regra aí na risca. E vamos supor que você deposita, sei lá, 10 dólares e preenche o formulário 10 vezes. Aí, depois, você vai e preenche mais uma, né, para tentar passar batido. Mano, se você for sorteado e fizer isso de maneira errada, você não vai receber a HAL. Então, depositou 10 dólares, preencha 10 vezes. Depostou 5 dólares, preencha 5 vezes. Ah, DOG, se eu depositar 5 dólares agora e daqui uma semana, 20. Agora, você preenche 5 vezes e daqui uma semana, 20. E não, pessoal, essa HAL não será a única skin sorteada nesse mês. Mano, iria aparecer aí com algo espetacular, diferente e que vai premiar muito de vocês. Mano, eu não quero dar muito spoiler. A HAL é só o começo, né? Só a pontinha do iceberg. É uma HAL souvenir. Alguns estão me zoando, falando que a skin é feia. Mas tudo bem, não é problema não, né? Você pode odiar. Tenho certeza que se eu te mandar uma trade oferecendo ela, você vai aceitar na hora. Até porque 4.500 dólares é uma grana boa. Daqui uma semana, você pode vender. Tem alguma dúvida sobre o mundo das skins? Quer algum vídeo, sei lá, as 10 skins de ALP com os menores floats? As 10 facas mais desgastadas, né? Ao contrário desse vídeo de hoje. Posso trazer também. Só peço, por favor, o like. Peço que você se inscreva no canal. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 137. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho